Olha só, pessoal, alunas são filmadas brigando dentro de sala de aula. Me dá as imagens, por favor, olha lá, ó, gracinha, hein? Não basta o que aconteceu lá em Anápolis, lá fora da escola, lá por conta de briga? Que feiura, hein, gente? Isso aí foi em Hidrolândia, aqui na região metropolitana. Por nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que acompanha o caso e que a briga não ocasionou maiores danos. Diz também que a Secretaria da Educação tem feito todos os esforços no sentido de diminuir e evitar conflitos, tanto no ambiente escolar quanto fora das escolas. O objetivo é contribuir para fortalecer a partir da rede pública a promoção do bem-estar, da boa convivência e da cultura da paz. Que feiura, hein, gente? Ah, nem, pelo amor de Deus, vai estudar para ver se presta e vira alguma coisa. Olha lá, arrancando o cabelo um da outra. Que feiura. Ainda bem que vocês são menores e não dá para mostrar a imagem de vocês, hein? Porque senão a vergonha era maior ainda.